Um problema central deste debate é não haver, na memória viva, nenhuma crise inflacionária como esta e os governos responderem a ela com as memórias que têm das crises inflacionárias que conheceram. O Sr. Primeiro-Ministro, desde o início desta crise, ainda antes da guerra, só a comparava com a dos anos 70, que acabou com os juros altos e uma recessão. Depois começou a guerra e demorou um ano, não só a finalmente perceber que a inflação duraria enquanto durasse a guerra, ou seja, indefinidamente, mas também a perceber que nem aumentar salários era o problema porque não criava uma espiral inflacionária, nem o controle de preços era uma coisa inédita ou ineficaz em tempo de guerra. Existiu, existe e tem funcionado. Claro que a iniciativa liberal nos quer fazer crer que o controle de preços falhou sempre desde os tempos do Império Romano e quer sempre confundir controle de preços e controle de margens, com fixação de preços e com o tabulamento dos preços. Não são a mesma coisa. Aliás, quando aqui trouxe o exemplo do controle de preços que existiu nos Estados Unidos da América durante a guerra, a iniciativa liberal diz, mas acabou em 1947, acabou porque acabou a guerra e acabou a inflação. Ou seja, enquanto foi necessário, existiu. E portanto, o desafio que eu aqui lhe deixo é o seguinte. Durante a pandemia, disse-se muitas vezes que tínhamos que nos comportar perante a pandemia como nos comportávamos perante uma guerra. Agora, estamos com uma guerra no contínio europeu. Façam pelo menos o que fizeram durante a pandemia. Onde é que estão as reuniões do Infarmed da inflação? Com o Ministério da Economia, das Finanças, com o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, com a ASAI, com a DECO, com os produtores, com os sindicatos. Onde é que estão? Para que as pessoas vejam que estão a agir. Não façam um observatório que acho que já fizeram em 2015, para ficarmos a ver os preços passarem e nós a vê-los. Onde é que está, durante a pandemia, e não creio que a iniciativa liberal se tenha queixado muito, o controle de preços bem lembrado? As máscaras e o gel tinham as margens controladas e não houve escassez. Porquê? Porque houve o terceiro elemento que é essencial aqui também, que é o apoio à oferta e à produção. Com estes três elementos é possível combater a inflação, é possível impedir o sofrimento desnecessário. Façam-no. Obrigado.